Música Presidente Lula sanciona Minha Casa Minha Vida, com ampliação na faixa de renda para até 8 mil reais e juros menores. Celso Sabino aceita convite de Lula para ser ministro do turismo e vai substituir Daniela Carneiro. E você vai ver também. Ciclone extra-tropical atinge o sul do país e provoca estragos e morte. Poupança vence a inflação e tem primeiro ano de rentabilidade real desde 2018. Rússia lança ataques aéreos a Kiev durante reunião da OTAN e faz duras ameaças. Dia Internacional do Rock. Gênero musical é usado para propagar a palavra de Deus. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula sancionou hoje o novo Minha Casa Minha Vida, programa de habitação popular do governo federal. Estabelecido em 2009, o programa foi substituído em 2020 na gestão de Jair Bolsonaro pelo Casa Verde Amarela. Recriado pelo presidente Lula em fevereiro, o programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado no Congresso Nacional para beneficiar famílias que vivem em áreas urbanas e tenham renda mensal de até R$ 8 mil, e famílias que vivem em zonas rurais com renda anual de até R$ 96 mil. O novo programa também oferece redução na taxa de juros, aliadas ao maior prazo de empréstimo de até 35 anos. Essas mudanças aumentam o valor do imóvel, que pode ser financiado, reduzindo o valor que o comprador tem que dar de entrada. E na cerimônia em que o Minha Casa Minha Vida foi sancionado, Lula disse que as pessoas com menos condições merecem o máximo possível de conforto. É extremamente importante, é um apelo que eu faço aos empresários, um apelo que eu faço a você, que eu faço à Caixa, aos técnicos. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Todo mundo gosta das coisinhas bem feitas. Todo mundo gosta das coisas com um certo padrão. Um vaso sanitário decente, um chuveirinho decente. É porque as pessoas querem ser respeitadas na sua mais importante intimidade. O presidente Lula oficializou o convite ao deputado federal Celso Sabino para que ele assuma o Ministério do Turismo. Sabino aceitou o cargo, segundo a Secretaria de Comunicação Social do governo federal. Ambos se reuniram hoje no Palácio do Planalto com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias. E a passagem do ciclone extratropical no sul do país causou estragos em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil, um idoso morreu no Rio Grande do Sul ao ter a casa atingida pela queda de uma árvore. A chuva deve dar uma trégua, mas a previsão é que os ventos fortes continuem. Várias cidades do estado catarinense já sentiram os efeitos da passagem do ciclone extratropical. Os ventos fortes e as chuvas deixaram casas destelhadas. Árvores foram arrancadas e moradores tiveram prejuízos. Segundo a Defesa Civil, a chuva vai dar uma trégua nesta quinta-feira, mas os ventos fortes continuam por causa da atuação do ciclone. Também deve ser registrada uma queda acentuada nas temperaturas. As chuvas começaram já entre terça e quarta-feira, antecedendo o ciclone. O início dele já havia causado estragos em cidades do oeste, da serra, do Vale do Itajaí e do norte do estado. Entre o fim da noite de quarta e esta madrugada em Chapecó, várias árvores caíram sobre carros, ruas e casas. A Defesa Civil distribuiu lonas para os moradores que tiveram residências destelhadas. Na SC453, em Ibicaré, a rodovia ficou interditada nos dois sentidos, depois que vários galhos de árvore caíram, mas os bombeiros conseguiram desobstruir a via. Em Xancherê, houve destelhamento e queda de árvores. No Rio Grande do Sul, o ciclone causou estragos em 38 municípios e quase 470 mil ficaram sem luz. Todo o estado ficou sob alerta. A rede estadual, assim como prefeituras e universidades, suspenderam as aulas devido à previsão. Além disso, sete rodovias sofreram algum tipo de bloqueio. Em São Francisco de Paula, algumas estradas foram bloqueadas em salto, devido à água sobre a pista. Na BR-470, a rodovia também foi interditada na altura do quilômetro 107, entre Barretos e André da Rocha. Nas cidades de Joia e Campo Novo, cerca de 400 residências foram danificadas pelo temporal. Em várias cidades, a Defesa Civil distribuiu lonas após as chuvas de granizo danificarem os telhados. O ciclone extra-tropical ainda está próximo ao litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com potencial para provocar fortes rajadas de vento nos estados da região sul e em várias áreas do sudeste e do centro-oeste. Quatro aviões precisaram arremeter por causa de vento forte quando tentavam pousar no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O ciclone extra-tropical, que atua no sul do Brasil, provocou rajadas de vento na madrugada e na manhã de hoje, em diversas regiões do estado de São Paulo, além de chuva rápida e isolada e quedas de dezenas de árvores. Segundo a Infraero, que administra Congonhas, o aeroporto está operando no visual para pousos e decolagens. E hoje é o Dia Mundial do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, conhecido como TDAH. A data foi estabelecida para aumentar a conscientização sobre a doença, que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ainda há muitas dúvidas e preconceito em torno do TDAH. Segundo uma publicação feita na Revista Brasileira de Psiquiatria, são muitos os pacientes que não têm o diagnóstico e, por consequência, não recebem o tratamento adequado. Daí a importância da conscientização sobre esse transtorno. Para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está a doutora Brigida Barreto, que é psiquiatra e psicanalista. Doutora, muito obrigada por nos atender. Já vamos começar falando o que é o TDAH. Sim, o TDAH é caracterizado dentro do manual diagnóstico de DCM como transtorno de neurodesenvolvimento, caracterizado pela questão de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Dentro da desatenção, temos vários critérios diagnósticos que precisam ser completados para fechar o diagnóstico. Dentre eles, os mais importantes, a gente destaca que a pessoa não tem atenção nas aulas, ela não consegue prestar atenção em uma relação de interação interpessoal, parece que ela está desatenta, ela não consegue ter uma organização, tende a parecer que está procrastinando muitas vezes algumas questões da sua vida, tanto na área acadêmica, laboral ou pessoal. E esses critérios podem estar somados da desatenção com a hiperatividade ou impulsividade. Mas para completar o diagnóstico de tais sinais e sintomas, precisam estar presentes pelo menos seis meses, antes dos 12 anos. Mas podem ser também diagnosticados mais tardiamente, na adolescência ou na vida adulta. Como é o tratamento, doutora? O tratamento pode estar baseado na parte cognitiva, comportamental, que é o suporte psicológico, neuropsicológico, terapêutico, e também o psiquiatra tem algumas medicações a serem ofertadas ao paciente para aliviar os sintomas e buscar o foco da remissão total desses sintomas. Tá certo, doutora Brigitte Barreto, muito obrigada pelas suas informações. Informações tão importantes sobre esse transtorno que é muito mais comum do que se imagina. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o TDAH acomete pelo menos 3% da população global. E veja a seguir, Rússia lança ataques aéreos a Kiev durante reunião da OTAN e faz duras ameaças. E ainda, Dia Internacional do Rock, gênero musical é usado para propagar a palavra de Deus. Nós voltamos em instantes, até já! Estamos de volta, 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas. Os agentes saíram para cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 29 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Oito pessoas foram presas até o momento. Duas empresas de fachada, que eram alvos da investigação, movimentaram mais de 2 bilhões de reais desde 2017. Vários carros de luxo e mais de 2 milhões de reais em espécies foram apreendidos. Uma casa de câmbio no Rio foi identificada como responsável pela lavagem de dinheiro para pagamento de traficantes no Brasil. E o PROCON estadual, junto com a Polícia Civil, interditou clínicas de bronzeamento. A ação aconteceu nos bairros de Irajá, Vista Alegre e Colégio. Todas na zona norte do Rio. Os espaços não tinham alvará e nem licença sanitária. Os agentes encontraram nesses locais produtos para bronzeamento sem qualquer especificação de composição, validade, fabricação e origem. Também foram encontradas câmeras com lâmpadas ultravioletas para realizar o bronzeamento, o que é proibido pela Anvisa. Eu fico por aqui e amanhã eu retorno com mais notícias do Rio. Bom fim de quinta-feira para você. Para você também, Anderson. Obrigada pelas informações e até amanhã. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após mais um dia de agenda vazia, mas com investidores ainda repercutindo os últimos dados econômicos divulgados no Brasil e nos Estados Unidos, com destaque para a inflação. A moeda norte-americana recuou 0,60% e encerrou o dia cotada a R$ 4,78 na venda. Pela primeira vez em seis anos, o ganho real da poupança ficou acima de 5%. A deflação do último mês impulsionou o resultado. Os investidores que deixaram o dinheiro na poupança por um ano até junho tiveram retorno real acima da inflação de 5,22%. O desempenho da caderneta foi o melhor desde agosto de 2017, quando atingiu 5,05% no mesmo período. Os dados são da plataforma TradeMap. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA de junho, teve deflação de 0,08%. O resultado acelerou o ganho real da poupança, que estava em 4,4% em maio e já era o maior para o período de 12 meses, desde outubro de 2017. Os resultados da poupança são positivos desde setembro do ano passado, quando a caderneta rendeu 0,02% acima da inflação. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, a Rússia respondeu hoje às promessas da OTAN de apoiar a Ucrânia com ataques aéreos pela terceira noite consecutiva. Em Kiev, uma mulher morreu e pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Autoridades ucranianas afirmaram ter destruído mais de 20 drones e dois mísseis de cruzeiro russo. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita a Finlândia, novo país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte à OTAN, Biden se reunirá com o presidente da Finlândia um dia após a reunião de cúpula da OTAN na Lituânia, onde o G7 anunciou que apoiará a Ucrânia pelo tempo que for necessário para que o país derrote a Rússia. O governo russo afirmou que os caças F-16 enviados à Ucrânia serão considerados uma ameaça nuclear por sua capacidade de transportar armas atômicas. E voltou a afirmar que a ajuda militar da OTAN à Ucrânia aproxima o planeta da Terceira Guerra Mundial. Holanda e Dinamarca lideram o plano para treinar os pilotos ucranianos nos caças americanos como parte de uma coalizão de 11 países depois que o governo dos Estados Unidos autorizou a transferência das aeronaves. A Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos. Apesar de o vírus se espalhar normalmente em aves, o receio é de que ele se adapte e passe a infectar pessoas com mais facilidade. De acordo com o comunicado da OMS, o vírus H5N1 normalmente se espalha entre as aves, mas o número é crescente entre mamíferos, que biologicamente são mais próximos dos humanos. O aumento de casos traz o medo de que o vírus se adapte para infectar pessoas com mais facilidade. Desde o final de 2021, a Europa vem sendo atingida por seu pior surto de gripe aviária, enquanto as Américas do Norte e do Sul também sofreram registros graves. Isso levou ao abate de dezenas de milhões de aves em todo o mundo, muitas com a cepa H5N1 do vírus, que surgiu pela primeira vez em 1996. Infecções foram relatadas em 26 espécies, incluindo martas de criadouros na Espanha e leões marinhos no Chile. O H5N1 também foi recentemente detectado em gatos, na Polônia. Pessoas contaminadas podem apresentar infecções graves com alta taxa de mortalidade, em torno de 52%. Os casos humanos de gripe aviária são raros e geralmente resultados da exposição direta ou indireta a aves vivas ou mortas infectadas ou a ambientes contaminados. Uma onda de calor extremo está atingindo o sul da Europa nesta semana e está deixando as autoridades em alerta. São esperadas temperaturas que se aproximam dos 50 graus Celsius em ao menos cinco países. A situação poderá ser ainda pior na Itália. Por lá, os termômetros poderão atingir incríveis 48 graus Celsius. O país atingiu o alerta vermelho para dez cidades, incluindo a capital Roma, Bolonha e Florença. Ontem, um homem morreu no norte do país após passar mal por causa do calor. A onda de calor preocupa muito o continente europeu. Em 2022, mais de 60 mil pessoas morreram entre os meses de maio e setembro. Somente na semana de 18 a 24 de julho do ano passado, mais de 11 mil pessoas morreram por causa do calor. Foram registrados recordes de temperatura, incêndios e fortes secas no período, que foi considerado o verão mais quente da história da Europa. Hoje, dia 13 de julho, é celebrado o Dia Mundial do Rock. Mas você sabe qual é a origem dessa data? Antes, estigmatizado com o passar do tempo, esse gênero musical passou a ser usado pelas igrejas para atrair jovens e adultos para o caminho de Deus. Dia 13 de julho de 1985. Nesta data foi realizado o mega evento mundial Live Aid. Foram vários shows simultâneos em Londres, na Inglaterra, na Filadélfia, nos Estados Unidos, além de apresentações em palcos na Austrália, na Rússia e no Japão. A produção contou com uma das maiores transmissões por satélite e televisão de todos os tempos. Estima-se que 2 bilhões de pessoas acompanharam os shows de grandes artistas da época em 150 países. A iniciativa tinha como objetivo arrecadar dinheiro para fornecer ajuda humanitária no combate à fome na Etiópia. Por ser um momento histórico para a música, o cantor inglês Phil Collins sugeriu que aquele deveria passar a ser o Dia Global do Rock. Anos depois, entre o fim da década de 1980 e início da de 1990, a data começou a ser celebrada, principalmente por rádios rock de São Paulo. O curioso é que no Brasil o Dia é chamado de Mundial, mas a comemoração acontece somente por aqui. Neste tradicional centro comercial, localizado na região central da capital paulista, a cultura do rock é celebrada durante todo o ano. Mas nas igrejas, este gênero musical se transformou. Mais do que usar roupas pretas e botas, quem faz música pesada passou a levar ao mundo a palavra de Deus e a salvar almas para Jesus. Eu sou um exemplo de que o rock cristão pode sim alcançar a vida de pessoas, assim como alcançou a minha. Eu não nasci em um lar cristão e na época minha namorada, que é a minha atual esposa, ela já era cristã e ela sempre me presenteava com um CD novo de alguma banda. Então ela me deu muito disco do Oficina de A3, do Fruto Sagrado, e em específico me deu um disco também do PG. Segundo o pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, líder do movimento Jovens que Vencem, Vanderlei Aprígio, o rock pode ser usado para propagar o Evangelho. O rock é mais um instrumento que pode sim, tanto pode, quanto foi usado para me abençoar também. Quando eu era do mundo, eu gostava de bandas, mas quando eu vim para a igreja, eu encontrei ali amigos dentro da igreja que mostraram, poxa, aqui na igreja também tem rock. Eu falei, como assim tem rock na igreja? E eles começaram a mostrar a banda, militantes, mostraram Oficina G3, mostraram Katz Barnea, e aquilo ali, aquele ritmo, junto com as letras voltadas para Jesus, junto com as letras voltadas para o ensinamento bíblico, aquilo foi me atraindo. Um desses exemplos é a banda de rock cristão Forte Ena, que faz parte do elenco da Graça Music. O grupo foi anunciado pela gravadora justamente em um dia mundial do rock, em 2021. O vocalista Fábio Guimarães reforça a importância do estilo musical para a evangelização. Deus criando ferramentas totalmente diferentes para alcançar corações de pessoas totalmente diferentes também, que talvez não fossem alcançados, talvez por um outro tipo de louvor. Hoje o rock é mais aceito pelas igrejas cristãs, mas durante muito tempo ficou estigmatizado. A Bíblia diz, Salmo 150, no versículo 6, Tudo quanto tem fôlego louva o Senhor. Vou falar uma coisa para você, a música é de Deus. Lá no céu só vai ter música, e todos os tipos de música são de Deus. Traga a esperança de ter um novo amor. Louva com guitarra, louva com qualquer tipo de instrumento, mas que o coração seja louvando a Deus. Todos os ritmos são válidos, desde que louvem ao Senhor. Rock é uma benção, sim. Muito bacana, hein? Show de bola. O rock está em todo lugar agora, né? Inclusive com a palavra de Deus, né? Bem legal. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho